Os prontuários de papel na rede pública de saúde estão com os dias contados. Por determinação do Ministério da Saúde, todas as secretarias do país têm um mês para digitalizar informações dos pacientes. A ideia, é claro, trazer mais eficiência na hora do atendimento. Nossa reportagem foi ver como o GDF está se preparando. Material inativo. Pelo menos foi essa definição que a Secretaria de Saúde deu para os prontuários de pacientes que se consultaram nos últimos anos no Agarram e que estão guardados em uma sala do hospital. A secretaria afirma que todas as informações de quem passa pela rede pública de saúde do DF já foram digitalizadas. Hoje o paciente chegou, entrou no consultório, imediatamente o médico já passa o nome dele e já vem toda a ficha dele no sistema. O DF não esperou a medida anunciada pelo Ministério da Saúde para informatizar o sistema. O governo federal estabeleceu um brazo até o dia 10 de dezembro para que todos os prontuários sejam eletrônicos. Isso para facilitar a vida do paciente e do médico quando precisarem consultar informações antigas. É pelo jeito aqui no Distrito Federal a coisa não está funcionando tão bem assim. Pelo menos é o que dizem os pacientes. Eles não informam a gente se a gente é alérgico a alguma coisa, o que a gente pode tomar e não pode. Não tem, entendeu? É só, mesmo assim, seus dados. Faz só a ficha ali da gente, consulta a gente, nem procura se a gente tem alérgico de algum remédio nem nada. Isso porque a secretaria afirma que o sistema já funciona há mais de 10 anos em 80% das unidades básicas do DF. Nós já tivemos aperfeiçoamento de toda a interface, toda a forma de comunicação paciente, médico e sistema. Mas em termos de mudança do que é o prontuário físico para o prontuário eletrônico, as informações que estão aqui dentro hoje, elas são acessíveis a toda a rede de saúde. Apesar do tempo, tem gente que ainda não teve acesso. Eu vivo no hospital com meus filhos e também nunca tive acesso nenhum sobre isso não. Você nunca viu? Nunca vi. A pergunta que se faz agora sobre essa questão da digitalização dos documentos é a seguinte. Isso vai melhorar em alguma coisa para o paciente, para a população que precisa dos hospitais? A ideia é melhorar mesmo. A ideia é muito boa. Houve um momento, anos atrás, que se pensou em fazer como em outros países. Em outros países, o cidadão tem um cartão, como se fosse um cartão de crédito, e ali estão armados, tem um chip que armazena todas as informações sobre ele, todo o histórico médico dele, todos os exames que ele fez, inclusive raio-x, etc. E aí, quando ele é atendido, onde quer que ele venha a ser atendido, é suposto que o posto de atendimento de saúde pública esteja aparelhado, equipado, para já ter à disposição aqueles dados todos que agora, no caso aqui da Secretaria aqui no Brasil e da Secretaria de Saúde aqui no Brasil, da digitalização dessas informações. Mas vamos esperar que funcione. A ideia parece boa. O problema é colocá-la em prática. Vigilantes das unidades de saúde do DF paralisaram as atividades mais uma vez. A greve afeta o hospital de base e o agarram. 2.500 vigilantes cruzaram os braços por causa de novo atraso nos salários. A categoria também havia parado no início de outubro. O problema lá só foi resolvido com o repasse de 10 milhões de reais do GDF às empresas terceirizadas. A Secretaria de Saúde diz que, por lei, o poder público tem um prazo de 90 dias para quitar os débitos sem que haja interrupção do serviço. Diante da greve, o governo trabalha para fazer o pagamento até amanhã. Por enquanto, a paralisação é por tempo indeterminado. E aí, Cláudio Humberto, a gente chega em mais uma daquelas situações em que o trabalhador para para ajudar o patrão. Exatamente. Na verdade, isso é quem tem toda a pinta de ser uma maneira de o patrão cobrar o dinheiro devido pelo governo do DF. Mas é bom lembrar que o GDF tem razão, sim. Pelo contrato, o governo tem 90 dias de prazo para pagar. O problema é que essas empresas, quando se habilitam a concorrência e assinam o contrato, eles têm que demonstrar que têm capacidade financeira para suportar esses 90 dias. Só que essas empresas certamente fraudam essas declarações ou, sei lá, de alguma maneira, ou arruinam as suas finanças, de maneira que, quando há qualquer atraso, eles ficam descapitalizados, não têm dinheiro para pagar os salários dos seus funcionários. Mas tem sido muito frequente no governo do DF uma combinação ali de patrões e empregados para fazer esse tipo de cobrança pública, um trabalho do qual nós, da imprensa, participamos sempre divulgando os movimentos paredistas. O DF registrou 2.152 casos de cachumba de 1º de janeiro a 29 de outubro deste ano. É o que consta do novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. As cidades com maior incidência são Ceilândia, Taguatinga e Planaltina. A cachumba provoca fraqueza, febre, calafrios e dores de cabeça e musculares, principalmente ao mastigar ou engolir. A doença é altamente contagiosa. Mais uma fase da Lava Jato, agora a 36ª. São 18 mandados nos estados de São Paulo, Paraná e Ceará. Um dos alvos é o empresário e lobista Adir Assad, já preso e condenado há mais de 9 anos lá em Curitiba. Renata Dourado tem as informações. Como é que foi essa etapa de hoje da Lava Jato, Renata? Pois é, a Lava Jato parece aquelas novelas que não têm fim, né, Sérgio Amaral? Aqueles seriados que não têm fim. Por um lado é muito bom, né, porque o trabalho da polícia que está sendo feito, que está sendo divulgado, essa operação de hoje, são os policiais, estão cumprindo aí 16 mandados de busca e apreensão. Quando vai em endereços, casas, residências, empresas, apreender computadores, documentos para ajudar nesse processo aí de investigação e dois mandados de prisão. Um deles, como você falou, é esse empresário, Adir Assad, que já está preso. Então, no caso dele, o que vai mudar? Vai dificultar, por exemplo, um pedido de habeas corpus, né, já que há outra investigação aí, ratificando essa importância, portanto, dele estar preso. Esse outro mandado de prisão, são dois mandados de prisão, é com relação ao advogado Rodrigo Duran. Rodrigo Duran, ele está fora do Brasil desde abril, ele tem dupla cidadania, ele tem cidadania espanhola, então, possivelmente, ele está lá, já está na lista de procurados aí da Interpol. Então, o que essa dupla fazia? Eles lavavam dinheiro. A polícia estima aí que tenha sido lavado algo em torno de 70 milhões de reais. Então, empresas grandes, empreiteiras, foram citados os nomes de algum, UTC, Mendes Júnior, Odebrecht, procuravam esses dois homens, essas duas pessoas, exatamente para fazer esse processo de lavagem de dinheiro. Parte desse dinheiro iria para o pagamento de propina. Como é que eles faziam? Eles faziam um esquema altamente sofisticado, então, abriam contas no exterior, aquele esquema conhecido como offshore, também abriam empresas de faixada que não existiam, assinavam contratos que também não existiam, exatamente para poder lavar esse dinheiro. Então, é isso, né? Mais uma etapa, mais uma investigação. A polícia aí vai se aprofundar, procurar essa pessoa que está foragida e vamos ver aí quais os próximos capítulos dessa novela, né, Sérgio Amaral? Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, realmente é uma questão de que aparece a novela mesmo, né? E quantos capítulos ainda faltam? Isso aí só Deus sabe, né? Eu acho que nem Deus sabe, viu, ainda nessa altura do campeonato, porque, afinal de contas, cada prisão, cada busca e apreensão sempre tem documentos, sempre tem alguma coisa que a polícia e o Ministério Público encontram que são o que acabam virando filhotes dos filhotes da Lava Jato e vão demandando novas investigações que, por sua vez, vão gerando outros filhotes e novas investigações é uma coisa que parece não acabar mais. Além desse foragido na Espanha, há também um brasileiro que está foragido em Portugal. Raul Smith está lá, inclusive já chegou a ser preso, chegou a usar a torneuseleira eletrônica e continua ali aguardando a decisão da Justiça sobre sua extradição para o Brasil. E como ele tem dupla cidadania, ele, enfim, tem ali uma discussão sobre isso no Tribunal da Relação de Lisboa. Mas o mais importante da Lava Jato, neste momento, é a aguardada delação premiada de todo o grupo Odebrecht. É a chamada Delação do Fim do Mundo. A seguir, em uma conversa descontraída, Daniel Zucco fala de disciplina e rotina com um guitarrista que já entrou para a história do rock progressivo. O Bande Cidade volta já!